Tô na bagaceira Tô dizendo não, tô escondida solta a rica Tô dizendo não, tô dizendo não, tô escondida Mandei boa noite, meu amor, já vou dormir Já tava com a roupa de sair É o que eu sou! A Deus me liga em cena sonhar com esse rolê Se ela descobrir É o que eu sou, a Deus me liga em cena Tô dizendo não, tô dizendo não Tô escondida solta a rica Tá indizível, tá indizível, tá indizível, a meta é o do Real Ziljão Olha meu parceiro pelo céu, ô Mercedes Aragão Oficial, rei do iPhone, Alisson Joia Já não tá doendo em rei das bebidas Diabel, restou e esquina do camarão Eu tô na bagaceira, ó do Real Zão Mas olha eu tô na bagaceira, ó do Real Zão Tá pra ir de distória, não tô aqui não Tá pra ir de distória, não tô aqui não Mas olha eu tô na bagaceira, ó do Real Zão Tô na bagaceira, ó do Real Zão Tá pra ir de distória, não tô aqui não Tá pra ir de distória, não tô aqui não Tô invisível, tô invisível, tô invisível Tô escondido, eu sou da rica, tô invisível Tô invisível, tô invisível, tô invisível Eu tô pegado, eu mandei por uma noite Meu amor, já vou dormir Acaba com a roupa de sair Adeus, milime, se ela sonha com esse rolê Se ela descobrir, eu vou negar até morrer Tô invisível, tô invisível, tô invisível Tô escondido, eu sou da rica, tô invisível Tô invisível, tô invisível Tô invisível, tô invisível Tô invisível, tô invisível Tô invisível, tô invisível Agora fica por conta metadeira, mas eu estou atingindo Bandeu do acervo, já vá veículos de capipoca Cura na novinha, pisterna no segundo piso Nosso shopping jogu Bandeu, torcote, o azeite do moste Passando o barulhão Com cheiro de cachaça A roupa amassada Já sei o que me espera quando eu chegar em casa Se ela tiver acordada Quando eu cheguei, ela já estava no salão Me dando mulher, me escondendo, andando sem parar Eu já falei que eu não tenho outra não Só da você e a minha vida agora é sempre Oh, vida Eu já falei que eu não tenho outra não Oh, vida Oh, vida Eu já falei que eu não tenho outra não Oh, vida Bora, galera, hein, do geladão Cabo N, doutor Ringuê De Panterral De hora, três corações, juíza das minhas Bora, meu parceiro, pai, baragão Se não vai Com cheiro de cachaça A roupa amassada Já sei o que me espera quando eu chegar em casa Se ela tiver acordada Quando eu cheguei, ela já estava no salão Me dando mulher, me escondendo, andando sem parar Eu já falei que eu não tenho outra não Só da você e a minha vida agora é sempre Oh, vida Eu já falei que eu não tenho rapariga Oh, vida Oh, vida Eu já falei que eu não tenho rapariga Oh, vida Eu já falei que eu não tenho rapariga Oh, vida Eu já falei que eu não tenho rapariga Oh, vida Oh, vida Oh, vida Oh, vida Oh, vida O que eu não tenho rapariga O que eu não tenho rapariga Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filme, espacelo não Mas quem vai nos julgar? Sou seu despenteado Maria Clara, bora, Rotebio Se você me entende bem, sempre faz quando eu ando embora Se você não ama ninguém, porque tá me soltando agora Sou linda tão louca, minha Mona Lisa tira minha roupa, me vacina Minha sacinha beija na boca, minha mulher menina Me ensina ter vida louca, eu olhei a piscina Minha boca faz boca a boca, renova a minha rima Bem chegado, hoje eu sou pra menina Mas quem vai nos julgar? Moratina, meninimim! E eu não vou te pular Pois é seu namorado, Rio de Janeiro Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus quem me criou, mas sim E os alapotes vêm ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Marcela, Carol Frios Anderson Vidos Fabiola, Brito, enfermeira top Xeladão, WM, o rei das bebidas O D7 Sou matuou em pótese Sou rei cigano, não mati Desculpa esse meu jeito soberano É que eu te, você meu canto É por você meu canto Se você me entende bem Quando eu leio a nossa voz Aposto de ligar, meu bem O que você tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu grande amigo Depois de você e os outros Seus outros, você tá podido Vamos fazer A boca tá certa Eu já digo Beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço Pela banca de jornal Bora erro, bora vivir Arena Souza, filho Trindade, meu personal top Para o J.M. Iphone O Wendel das linhas Xeladão, WM, o rei das bebidas Em nome de o rei dos bonés Isso é rei o elétrico Vem, medalheira Vai, Realzão Para o Marcelo do Pareirão O moral do prato Vem e vem jogando Tô sozinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também E não vai ter ninguém Pra nos atrapalhar Eu tô solteira e tu também tá Então chega logo pra gente se amar Hoje a cama vai tremer A gente vai fazer Só eu e você A das loucurinhas pra te enlouquecer Calma amor Hoje a cama vai tremer A gente vai fazer Só eu e você A das loucurinhas pra te dar prazer Chama vai, vai Vem sentando e vem jogando Vem, vem sentando e vem jogando Vem sentando e vem jogando Vem, 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 vai, metaleira Bora, eu sou o Marcinês Marcelo da Fé de Cá Em nome de Aipo Botini Andréa Pão Baldo Um beijo Bora, eu sou o esquina do camarão Vem, e vem jogando o gol sozinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Não, vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente te amar Hoje a cama vai tremer A gente vai fazer Só eu e você Há das loucurinhas pra te enlouquecer Calma amor Hoje a cama vai tremer A gente vai fazer Só eu e você Há das loucurinhas pra te dar prazer Chama, chama, chama E vem sentando E vem jogando Vem, vem sentando E vem jogando Vem, vem sentando E vem jogando Vem, vem sentando, vem jogando Vem, vem sentando, vem jogando, vem Vem sentando, vem jogando Vem E não tinha o que servem Diabel Restombar Joga veículo de tapa e boca O Morão Fora Roberto Lessa, meu filho é perapeuta Emmanuel da Pé E É, é você amo FG 3, coração! Vai! Rádios Carnaval 2020, né? Fernandinha! Fernandinho, né? FG 3, coração! Dezê, doze mil, vinte mil, carnaval! Eu adoro quando ela mete o logo Mete seu cachorro, mete o cachorro Mete seu cachorro, mete Mete seu cachorro, mete O ferna de ultimé, o ferna de ultimé Vou continuar metendo O ferna de ultimé Ai, Fernandinha, o Fernandinho te mete Eu adoro quando tem uma putaria em piscina Quando tem lança na mente fica logo soltinha Eu adoro, eu me amarro E quando tem lança na mente fica logo soltinha Eu adoro, eu me amarro Deixa que não! Vai! O Fernandinho te mete O Fernandinho te mete Depois vai pra sábado O Fernandinho te mete Ai, vou meter O Fernandinho te mete Olha o meu parceiro Pedro Céu Window das Linhas Juno Moral do Rio de Janeiro Todos são joias Lopesel Da Paragueiro Rei do Iphone E o Zicep E eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco O Fernandinho! Eu adoro quando tem uma putaria em piscina Quando tem lança na mente fica logo soltinha Eu adoro, eu me amarro Eu adoro, eu me amarro O Fernandinho te adoro E quando tem lança na mente fica logo soltinha Eu adoro, eu me amarro O Vibra Malvadão O Botatudão 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 É de Lenda e Alimar É C Produções É Robert de Aragão Diabéu Resultar No Indicente MKT Eu não vou te comer no Martinho Eu não vou te levar no Martinho Hoje eu vou te comer no Martinho E o Vibra Malvadão cantando Fernandinha vai, vai E eu te empurrando, empurrando, empurrando E eu te empurrando, empurrando, empurrando E a Fernandinha gritando, gritando E o Fernandinho empurrando, empurrando E eu empurrando, empurrando, empurrando E a Fernandinha me dando, gritando E eu empurrando, empurrando, empurrando E a Fernandinha vai, vai Eu sou perda da compressão Fernandinha Na tua terra Nem pode vir sem medo É calma, é tosse, esprega Só cagada com o coração Fernandinha Aí você viu Pode vir sem medo então Fulho lá na viga Foguete não nem lé Mas já ouviu Meu do céu Pode editar 4202 Massa do baradão Hoje viu Eu, eu não vou te levar pro motel Hoje eu vou te comer no matinho Eu não vou te levar no matinho Hoje eu vou te comer no matinho E o menino cantando São maiores veículos E eu te burrando e burrando e burrando E ele gritando e gritando e gritando E eu te burrando e burrando e burrando E a trajetinha gemendo e gritando E eu te burrando e burrando e burrando Robert Seragão Eu te burrando e burrando e burrando Eu te burrando e burrando Essa saudade é compreensão Gostosa na tua teca Pode vir sem medo Essa saudade é compreensão Gostosa na tua teca Ferradinha é gostosa Alô meu parceiro Wendel das Linhas Tia Belva, a gente está lá Alô Javá, veímos em Capicórnio Buzi Seder Clarison, céu, farigueiro Josias Neto Bora lá, oficial, raparigueiro Clarison, joia Solteira não Alegre Se tem virida A gente bebe Tô com as amigas Só as gostosas As experientes E perigosas Vira tequila de uma vez Mas não me nem o que é esse PHD na hora de beber Só viradinho de mestre Só viradinho de mestre Ah, esquece Puto, cria, pai Pa, pa, parará Pa, pa, parará Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Pa, pa, parará Pa, pa, parará Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Pa, 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 parará Pa, pa, parará Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Pa, pa, parará Pa, pa, parará Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe Ai, que delícia Toda arrepiada Toda arrepiada Toda arrepiada Quando a gente chega É fogo na arrevoada Todas por uma Uma pelas outras Comandando tudo Azul nessa forradora Pa, pa, parará Pa, pa, parará Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Pa, pa, parará Pa, pa, parará Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Pa, pa, parará Pa, pa, parará Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Pa, pa, parará Pa, pa, parará Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Vai, Realzão É de Lengue, é limar É C Produções Solteira não Alegue Se tem birida A gente bebe Tô com as amigas É só as gostosas As experientes E perigosas Vira tequila de uma vez Não sabe nem o que é esse PHD Na hora de beber Só vira o dia de mestre Só vira o dia de mestre Ah, esquece Tudo Cria de tudo Pa, pa, parará Pa, pa, parará Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Pa, pa, parará Pa, pa, parará Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Pa, pa, parará Pa, pa, parará Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Pa, pa, parará Pa, pa, parará Tem gente que senta pra beber, aqui nós bebe Ai, que delícia, toda arrepiada Quando a gente chega, é fogo na reboada Todas por uma, umas pelas outras Comandando tudo, a dona da porra toda Pa, pa, parará, pa, pa, parará Tem gente que senta pra beber, aqui nós bebe pra sentar Pa, pa, parará, pa, pa, parará Tem gente que senta pra beber, aqui nós bebe Pra sentar, pa, pa, parará, pa, pa, parará Tem gente que senta pra beber, aqui nós bebe Pra sentar, pa, pa, parará, pa, pa, parará Tem gente que senta pra beber, aqui nós bebe Pra sentar Bora Anderson Vidros, o melhor Wendel das Minhas, Maison Cell Doutor Henriquei, Vanderlauves, um beijo Geladão WM Minha filha usa Minime, borotina Usa 7 Geladão WM, o rei das bebidas Se eu fosse você Tentaria entender O porquê dessa distância que surge entre eu e você Não seria assim, do jeito que foi pra mim Eu teria escutado e não te magoado Enfim, cuidaria de mim Se eu fosse você Eu nunca ia me perder Não vacilaria tanto Não seria assim como você Se eu fosse você Eu nunca ia me perder Nunca me enganaria, eu juro que cuidaria Não seria mais homem que você Tape Music Studio Sempre gravando os maiores artistas do Brasil Bora Marcela, Carol Frios Doutor Tiago Lopes Renatinho Lopesel Jalva Beiglos Jona Moral Anderson Vidros Gustavo Cerejo e Viçosa Tamo junto, meu irmão Se eu fosse você Se eu fosse você Tentaria entender O porquê dessa distância que surge entre eu e você Não seria assim Não seria assim Do jeito que foi pra mim Eu teria escutado e não me magoado Enfim, cuidaria de mim Se eu fosse você Se eu fosse você Tentaria me perder Não vacilaria tanto Não seria assim como você Se eu fosse você Eu nunca ia me perder Nunca me enganaria Eu juro que cuidaria E seria mais homem que você Ei! Avisa que isso aqui é real A banda dos plays Eu nunca ia me perder Fernandinha Fernandinha 2023 O carnaval do real é assim Isso aqui é real Fernandinha Fernandinha tem assim Que te deixa praquinha Fernandinha tem assim Que te deixa praquinha Cortando o giro Eu fico praquinha Mãe Rosi do Freio Eu fico praquinha Tô tatuado Eu fico praquinha Mãe baseada Gostou? Toma! Vito Bill Eu tô praquinha Ai carlinha Eu tô praquinha Seu sessão Eu tô praquinha Rosi Bill Eu tô praquinha Toma! Toma, toma Só na bebequinha Ai, nego! Toma, toma Só na bebequinha Fernandinha Toma, toma Toma, toma Marcimil Toma, toma Só na bebequinha Toma, toma Só na bebequinha O Fernandinho tem a senha que te deixa braquinha O Fernandinho tem a senha que te deixa braquinha Guardando o cheiro Eu fico braquinha Eu fico braquinha Eu fico braquinha Ai que baseado Eu fico braquinha Fito Bill Ai Carlinha, eu tô braquinha Marinho do Carmo, eu tô braquinha Toma, 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 só na perverquinha Toma, 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 toma perrodinha O Fernandinho tem a senha que te deixa braquinha Carlinha do Carmo, só na perverquinha O Cipro, só na perverquinha Chiracana, me sobe É de lendo e animado é ser produções Para Luiz Vicente e MKP Em nome de GT Motos Isso aqui é real, doutor Tiago Lopes Lopes Eu cansei, não jogo mais conversa fora Já perdi tudo e você manda embora Pelas janelas, nossos sonhos, a nossa história Fui seu amante, seu melhor amigo Agora sem você estou perdido Sendo as mãos pra me guiar Nessa estrada Não diga adeus Eu não vou suportar a solidão Tentando enganar meu coração Fingindo que você não está aqui Fica, porque a saudade vai te devorar Lá fora, a solidão é como um furacão Devassar, se você for vai carregar Joga pra cima, vambora A minha vida Bora gostar do Cereja e Vistosa Marcelo, a Carol Fios Gelba, a Veriflós Júlio, a Moral Anderson Vidros Fabio, a Brito, a Mulher do Fortaleza Marcelo e minha fruta, você asa Não diga adeus Eu não vou suportar a solidão Tentando enganar meu coração Fingindo que você não está aqui Fica, porque a saudade vai te devorar Lá fora, a solidão é como um furacão Devassar, se você for vai carregar Uma metade da minha vida Fica, porque a saudade vai te devorar Lá fora, a solidão é como um furacão Devassar, se você for vai carregar Uma metade da minha vida Oi, dentro das linhas UZ7 Vitor, mil, para mil Alô, Diana, Três Corações Júlio, Moral do Rio de Janeiro Java, Veíco, Gispa, Pipoca País, Rosel Diabéu, Restobá Estúdio, Tiziane Salles E UZ7 Tudo é maravilha E toda vez que eu sinto Meu perfume Morro de vontade De fazer amor É a graça, Pipo E quando eu te vejo Me sinto nas nuvens Mas tu é uma arte Que Deus desenhou E aí Minha deusa Até desarrumada É solteira Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim Vai ficar Coladinho 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 Minha deusa Até desarrumada É perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim Vão ficar Coladinho Coladinho Láviação ao vivo Carnaval 2, Tipe de 3, Tiremara A boca de Pão Sastraia Show Boga meu parceiro Pepeu Da Tipe Music Estúdio Que lavando tudo ao vivo Meu parceiro Daniel Misterdã E toda vez que eu sinto O teu perfume Ai Tem Morro de vontade De fazer amor E quando eu te vejo Me sinto Nas nuvens Rosemiro Mas tu és uma arte Que Deus desenhou Minha deusa Minha deusa A tarde da arrumada É perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim Vão ficar Minha deusa Minha deusa A tarde da arrumada É perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim Vão ficar Mãe deusa Mãe deus Mãe deus Mãe deus Mãe deus Mãe deus Mãe deus É perfeita Olha, o Brasil É o seu lugar Palavão 2,5,3 Pedro Céu Ronadinho Raparigueiro E aí Robert de Aragão Raparigueiro Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade, sim Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolher Vou pra me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça Ei, veja que vai Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa de ser detraído De ser permitido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair como ruim da história Ei, veja aí, vai E a culpa é nossa Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu digo que é uma escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E fala assim, isso aqui é real Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa E o cê não quer sair como ruim da história E o cê não quer sair como ruim da história Não quer sair como ruim da história Tudo que é uma coisa Quero esquecer as marcas que ficou Me encontrar e ser feliz longe de você Você brincou com meu coração Pego o melhor de mim Eu sei dizer, dizer brinquedo em tuas mãos Agora eu vou tentar te esquecer Agora o Engel das minhas Palmas é o rei do iPhone Simbora, rapaziada Onde são os filhos? Você brincou com meu coração Pego o melhor de mim Eu sei dizer, dizer brinquedo em tuas mãos Agora eu vou tentar te esquecer Você brincou com meu coração Pego o melhor de mim Cansei de ser, dizer brinquedo em tuas mãos Agora eu vou tentar te esquecer Robert Sagão Diego Moreno O príncipe da pisadinha E toda de biquíni pro dental Ela passa pelo véio O véio passa mal E a de pose Mas ela facilita Eu quero ver o tamanho da Olha que toda de biquíni pro dental Ela passa pelo véio O véio passa mal E a de pose Mas ela facilita Eu quero ver o tamanho da E novinha delícia gostosa Rebola pro vovô Que o papai gosta É bola do vovô Que o papai gosta Uá! Uá! Toda de biquíni pro dental Ela passa pelo véio O véio passa mal E a de pose Mas ela facilita Eu quero ver o tamanho da E toda de biquíni pro dental E toda de biquíni pro dental Ela passa pelo véio O véio passa mal E a de pose Mas ela facilita Eu quero ver o tamanho da E novinha delícia gostosa Rebola pro vovô Que o papai gosta Olha, rebola pro vovô Que o papai gosta Olha, rebola pro vovô Novinha delícia gostosa Rebola pro vovô Que o papai gosta Rebola pro vovô Que o papai gosta Se inscreva no canal 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 Alô galera Se inscreva no canal E aí